Pela primeira vez a capital brasileira recebe o maior evento do mundo de tecnologia, empreendedorismo e inovação, a Campus Party. Em cinco dias, cerca de 40 mil visitantes, sendo 4 mil campuseiros, vão ter acesso a mais de 250 horas de conteúdos e atividades. São tantas atrações que muitos campuseiros vão dormir aqui mesmo no centro de convenções, em 2.800 barracas como estas. Almir veio de Minas Gerais. É a quarta Campus Party que ele participa. O estudante foi um dos primeiros a chegar. Espero encontrar pelo menos um caminho para poder seguir minha vocação. Digamos, na área que eu trabalho, na área de TI ou se não, alguma área de desenvolvimento de jogos, que é o que eu estou aprofundando atualmente. O evento conta com o apoio do governo federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações estará presente em diferentes atividades. É um evento que congrega tanto a ciência, a tecnologia e a inovação e as comunicações, que dão suporte para tudo isso, a internet. Mas nós também somos expositores, temos um estande aqui na área principal do evento, na área pública. E estamos organizando amanhã, o dia inteiro, um fórum de cidades inteligentes e humanas também. A Telebrás vai fornecer aos participantes internet de alta velocidade. E o diretor da empresa falou sobre as parcerias com outros órgãos do governo para garantir o acesso da população a serviços públicos. Nós estamos fechando um acordo grande com o Ministério da Educação, para interligar todas as escolas rurais do Brasil. Também estamos fazendo uma parceria com o Ministério da Saúde, levando também banda larga para todas as áreas que hoje têm hospitais ou estações de saúde que precisam de comunicação.